Jota, olha ali Jota, tem bastante gente, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, vamos agradecer o Jota pela visita, porque ele falou assim ó, que bairro da melhor unidade tem tudo quanto é lugar, mas igual gente dos quatro cantos do Tânio Matias, ele veio conferir. Jota, Jota! Jota, Jota! Jota, Jota! Jota, Jota! Jota! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde meu amigo, tudo bem? Tânio Matias, o que está acontecendo hoje aqui? Olha, hoje está acontecendo aquele evento maravilhoso, o Encontro Cultural Regional da Melhor Idade. Viva a maturidade, gente dos quatro cantos. Olha só, como começou o Tânio Matias isso tudo? Isso aí é uma história longa, começou lá nos anos 90, né? Eu comecei com o Sesc, Sesc Paraná, em 2009. Aí o Sesc fez outro tipo de projeto e esse projeto, um grande amigo meu, o Finado Ademir, que Deus já levou, passou para mim. Cara, continue você. Por quê? Porque eu sempre vestia a camisa do Gente dos Quatro Cantos e aí tive aquela credibilidade por parte dos coordenadores. E o Ademir ligou nos municípios e falou, ó, se o Tânio Matias aparecer aí, pode continuar aqui, tem meu aval. Como que funciona o projeto Gente dos Quatro Cantos, para o pessoal que não sabe? Gente dos Quatro Cantos é um evento voltado para a terceira idade e para a melhor idade. Onde, qual que é a ideia e o objetivo? Fazer com que as pessoas se encontrem, se conheçam em lugares diferentes, visitem em lugares diferentes, leve alegria. E também, a gente sempre fez em parceria com entidades, entidades, associações, igrejas. Por quê? Porque essa parceria, aonde a gente acaba indiretamente ajudando também as entidades. Ajudando o povo, que o povo vai conhecer lugares diferentes. Por quê? E ajudando as entidades, que toda a renda, o almoço, bebida, salgado, é tudo em prol da entidade local, onde nós promovemos o importo. E nós ficamos aí com uma taxinha aí do ingresso, que não seria nem um ingresso do Chitãozinho e Chororó, né? Chitãozinho e sempre eu paguei mil reais para assistir um show deles lá. É um ingressinho aí de vinte reais, né? Os carentes, muitos carentes não pagam, né? Para a gente poder costear as nossas despesas. Então, a gente faz assim, essa parceria e completa hoje, quinze anos. Olha só. Quinze anos de Viva Maturidade e Gente dos Quatro Cantos. Beleza. Olha só, pessoal, estou com essas meninas lindas aqui, olha só. Aqui no Paraná só tem mulher bonita, meu Deus do céu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Prazer em conhecimento. Prazer. Como é que é seu nome? A Denir Camargo. Então, eu já acompanho o Viva Maturidade e Gente dos Quatro Cantos. Conheço o Tony Matias há mais de trinta anos e participando como coordenadora do grupo há quatro anos já. Olha só. E é uma maravilha. Tinha pessoas com depressão no meu grupo acompanhando. Hoje em dia é só sorriso, só alegria. Isso é uma bênção de Deus, esses grupos encontram o Viva Maturidade. Escutem. Tony Matias e Dorico Alex. Muito bem. Qual que é a importância da pessoa, da mulher, do homem que está nessa idade boa, né? Já criou filho, já fez um monte de coisa boa. E qual que é a importância de vir pro grupo? A importância é porque aqui encontra muitos amigos, faz novas amizades. É muito importante pra saúde. Porque se a pessoa ficar só dentro de casa, vai pegar uma depressão, vai ficar deprimido. E aqui nesse grupo é tudo de bom. Tony Matias e Dorico Alex e família. Nossa, é uma bênção de Deus esse grupo. Gente dos Quatro Cantos, Viva Maturidade. Olha só. Muito bom. Muito bem. Qual que é a cidade mesmo? Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande. Vocês vieram da Fazenda Rio Grande, né? E aí é um encontro regional. É isso, né? Regional Cultural da Melhor Idade. Olha só. Muito bem. Maravilha. Eu já moro há 32 anos ali na Fazenda. E aqui onde nós estamos, essa igreja bonita, é município de? Contenda. Contenda, né? Muito bem. Tem a primeira dama que está ali, vou falar com ela. Tem uma noiva ali. Essa noiva já casou ou vai casar ou quer casar? Nove vezes. Teve alguém aqui que casou mais que nove vezes? Só uma vez. Só uma vez. Só uma. Mas você sabe por quê? Porque casamento de velho é assim. A gente só casa na festa junina e daí as casas e abandonam a gente. Fica sem marido. Bárbaro. É verdade ou não? E ela está falando, eu já casei com ela pela terceira vez. Que coisa boa, muito bem. Mas abandona aí mesmo. É. Se facilitar, abandona antes do final do baile. Já arranca a aliança do meu dedo e leva. Que coisa boa. Deixa eu conversar aqui. Você quer falar alguma coisa? Sim. Eu também participo do Viva Maturidade há mais de 20 anos, né? E é muito importante. Na nossa idade, se a gente ficar dentro de casa, a gente fica depressivo, né? Viva Maturidade para nós é tudo. É vida. Zenilda, Tony Matias é show. Muito bem. Então, aonde ele está, nós estamos. Muito bem. Nossa, que bom. Qual que é a sua cidade? Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande também. Muito bem. Deixa eu falar com essa moça aqui. E você? Meu nome é Zenilda. Eu sou a coordenadora do grupo Como Viver de Mandiricu. E a gente acompanha o Tony há muitos anos. E o meu grupo, ele teve vários idosos que saiu da depressão, o acompanhamento desses eventos. Olha só. E a gente tem um grupo com psicólogos que faz acompanhamento. Já tiramos vários idosos da depressão. Que coisa boa. Então, hoje eu estou com 150 idosos. 150 idosos, Mandiricu. Parabéns para ti. Olha, que coisa linda. E a gente coordena em duas pessoas esse grupo de 150 idosos. E faz acompanhamento uma vez por semana com psicólogos. Muito bem. Uma curiosidade. Já deu, dá, tirou da depressão, da doença. Arrumou casamento para alguém lá? Já. Tipo quantos? Já deu cinco casamentos. Cinco casamentos. E tenho quatro namorando. Quatro namorando. Olha que coisa linda. E tenho os ficantes. E tenho os ficantes. Olha só. Muito bem. Pessoal, você quer conhecer mais sobre o projeto Tony Matias? Arroba Tony Matias nas redes sociais. Encontra, fala com ele. Você que mora aqui na região de Curitiba, na região metropolitana. Você, olha, quer ser feliz, vem para cá, né? Vem. Vem participar com a gente. Muito bem. E você, como é que é o seu nome? Eu sou a Aronis, sou de Campo Magro. Eu trabalhei com o grupo da melhor idade uns 20 anos. Me aposentei. Aí, meu pessoalzinho ficou dois anos da pandemia, né? No caso, sem poder participar. Não tinha o grupo do Tony Matias. Viva a maturidade. Gente dos quatro cantos. Que é um excelentíssimo evento. Maravilhoso. Que todos eles amam de coração. Aí, eles vieram até a minha casa e a gente resolveu primeiro, pensamos em vir com o Uber. Tá, o Uber já foi mais do que dois Uber, foi para um Havan. Havan não suportou, optemos por um ônibus. E aí, a gente montou a caravana da Aronis. É tudo particular. Eles pagam o transporte, eles pagam o almoço, eles pagam a entrada, mas eles não têm... Olha, todos os meses, já estamos no segundo ano da caravana da Aronis. E antes, a gente participava também, quando a gente trabalhava com o grupo da melhor idade. A gente sempre acompanhava o Tony Matias, gente dos quatro cantos. A gente sempre acompanhava. Como agora, a gente montou a caravana. É uma caravana. Aonde o Tony Matias vai, vocês vão... A caravana da Aronis, tá junto. Aonde o Tony Matias vai, caravana da Aronis, tá acompanhando. E o legal é essa integração, né? É. Ah, você vem aqui com tenda, uma cidade um pouco mais distante, né? Já não tá sendo só mais... A minha caravana, para os baile do Tony Matias, gente dos quatro cantos, não tá sendo só mais gente da terceira idade. Já tá vindo gente mais nova. Coisa boa. Gente que já tá se adiantando. Já tá se adiantando. Ah, mas eu posso ir? Falei, pode. Na caravana da Aronis, pode ir desde os 18 até os 120 anos. Acima de 120 é proibido. É, acima de 120, acho que daí tá um pouquinho complicado. Muito bem. Prazer te conhecer, uma alegria, viu? Obrigado, prazer foi meu. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Arlete, sou de Curitiba. E comecei a passear com o solo, né? E daí entrei no grupo do Tony Matias, Scott Cubs. E a gente... Isso, ó. Qual que é a melhor parte? A melhor parte é quando você pega uma pessoa e diz, olha, vamos passear, que você vai se sentir melhor. E eles vão e a gente vê a alegria deles, assim, olhar e já falam. Marca meu nome pra próxima. Nossa, eu tô arrepiado. Sério, eu tô arrepiado porque eu entendo o que que acontece hoje. A pessoa da melhor idade, às vezes ela tá lá na casa, tá... A família tá cuidando da vida, tá trabalhando. E às vezes o idoso tá lá de lado, né? Até, por sinal, uma vez aconteceu assim de... Eu fui com dois homens. E daí, como eu tinha o professor de ginástica, ele disse assim, Arnete, tem um pessoal que tá indo aí. Mas eu não conhecia. A gente sentou numa mesa, assim, bastante gente. Ah, eu não acredito! Acho que eu vai só. E daí, a menina fala assim, Arnete, é você que é Arnete? Eu falei assim, Arnete, olha, faz três anos que eu não saio de casa. Nossa, eu tô numa depressão, sabe? E meu marido tava do meu lado, ele começou a chorar, sabia? As lágrimas. Nossa, mãe. E olha, a minha amiga disse que você é muito bacana, que é onde você vai, você leva. É um lugar bom. E eu tô adorando esse lugar aqui. Então, eu disse que você não tem mais depressão. Que coisa boa. Aí, ela disse assim, não tem, daqui a pouco eu vi ela vindo, puxando amizade, sabe? Isso pra gente é um troféu. Muito bem. Prazer, viu? Ah, que alegria estar aqui com ti, meu Deus do céu. Obrigado, viu, pelo depoimento. E a noiva, o que você quer me dizer, noiva? Você é sorteiro casado. Eu casei, já casei. Ah, então a conversa é outra. Tá bom. Vou ficar sério agora, até mesmo porque o homem tá aqui, né? Ah, tá. Então, eu sou Nancyira, sou enfermeira do trabalho, sou terapeuta e me envolvi muito com terceira idade. Há uns 5, 6 anos atrás, eu conheci o grupo Viva Maturidade. Depois de lá, minha vida mudou. Não só a minha, como de muitas pessoas. Porque isso aqui é alegria, é saúde. Encontro de maturidade, não tem bebedeira, não tem briga. É essa amizade que você tá vendo aqui. É, eu tava aqui curtindo vocês aí, dando risada e tal, conversando aqui. É, esse casamento já acontece há 9 anos. Não com ele, né? Casei com outros. Não, tá certo. Ele só faz 4 anos. E mais nós somos amigos, nós nos respeitamos. E a coisa mais linda desse Viva Maturidade é o respeito. Eu te agradeço muito por estar aqui valorizando a nossa união. Bom, muito obrigado. Ô, um abraço pra vocês aí, meu Deus. Eu que tô feliz de poder contribuir, porque vocês são pessoas que contribuem tanto com a sociedade, sabe? Pessoas que não nos envergonham. Essas pessoas que estão aqui, ó, acima dos 60, dos 70, dos 80, são pessoas que não envergonham a sociedade, entendeu? Então, eu acho que as pessoas pra trás aí, os jovens que estão vindo, eles têm que se espelhar em vocês. Com certeza. Que eles vão ser alguém na vida, na minha opinião. Por isso que eu trago minha filha e meu neto. Olha, filha, bem jovem, né? É, meu neto, eu tô tocando pandeiro. É, que coisa boa, muito bem. Então, a gente agradece muito tudo que valoriza a maioridade, porque é saúde, é vida. Uma coisa, a maioria é casado ou é solteiro que vem aí? Tem uma coisa que acontece assim, eu sou mineiro, graças a Deus, e eu vim de uma região onde as pessoas tinham uma cultura assim, muito. Então, a gente cresce obedecendo o pai. Aí, a gente fica bobo e casa, obedece o marido. Aí, Deus escolhe ele pra morrer, ainda bem, né? Antes dele, do que eu. Aí, a gente fica livre, né? Daí, a gente fica livre pra se divertir, pra... As coisas, nós já fizemos muito, então, agora, tudo que a gente fizer é lucro. Eu amo essa terceiridade e agradeço muito a Deus por eu ter chego até aqui. Se eu estiver aqui hoje ou amanhã, já vivi uma oportunidade maravilhosa. E aqui, eu vou mostrar pra você. Nós fizemos 280 bolinhas. Dentro disso aqui, pode ser que você ganhe uma medalhinha. As pessoas pensam que é pra casar. Não é só pra casar. Santo Antônio protege todo mundo, né? Santo Antônio era caridoso. Então, aqui, achar aqui, se quiser casar, aqui, casa. Mas nós temos um casamento, que ela ganhou o bolinho, ele ganhou também, e vão casar no final do ano. Nossa, que... Muito legal. Que coisa boa. Então, é maravilhoso. Eu fico muito feliz de poder registrar vocês aí com essa alegria. E, assim, o que você diria pras pessoas que estão, assim, pra baixo, sozinhas, que venham pros grupos da terceira idade? É, eu vivi uma experiência, alguns anos atrás, que eu fui fazer um trabalho no Correio com as pessoas que iam aposentar. Como eu sou terapeuta, né? Então, eu fui fazer um trabalho com eles. E o que eles estavam se preparando? Agora, eu não vou fazer mais nada. Vai comprar uma pantufa e um pijama e vai ficar em cima da cama. Morreu. Agora, venha, arrume o que fazer. Vá ser voluntário, vá dançar, vá se divertir. Vá se misturar com as outras pessoas da sua idade. Para de pensar. Se tiver que casar, o que é difícil, quem sabe arruma alguém que queira, né? É. Mas venha viver. Isso aqui recupera. Isso aqui salva. Isso aqui engrandece. É muito bom. E nós temos o Tony Matias, que é um incentivador disso. Ele incentiva as pessoas a virem. Então, você vai ver hoje aqui como as pessoas são felizes. Isso é maravilhoso. Eu vi, eu vi. Não, tudo gente linda, né? Alguns nem tanto, né? Porque não faz o meu tipo. É, mas eu nem vou ficar feliz mesmo, né? Não, eu tô brincando. Dá, por favor. As mulheres tudo lindas ali, né? Essas mulheres, essas mulheres da terceira idade, elas têm uma vontade de viver tão grande que elas se fazem lindas. Elas se fazem alegres. Você vai ver lá dentro como que é isso. Tudo bem. Show de bola. O senhor quer falar alguma coisa? Olha, eu vim aqui pela quarta vez de casamento, casando com ela, né? Com essa noiva maravilhosa. Mas não me leva pra casa. Eu só. Imagina me levar pra casa, né? Essa festa é muito gostosa pra ter cheia de idade. Eu, quando eu tô nos 70 anos, tá? Eu vivo hoje. E a gente chama os idosos pra viver também. Porque ficar em casa, fica de cama. Eu vi por esses tempos que eu tava em casa, sem sair. Fiquei doente, fiquei depressivo. Hoje tô aqui de volta. Conseguir me localizar, tô aqui de volta. Certo? Os Quatro Cantos, Tony Matias, já conheço ele faz mais de 15 anos. Porque eu frequento ele já há mais de 15 anos, tá? E ele me convidou pra participar dessa brincadeira, dessa festa. Maravilhosa. É um noivo, né? E tô aqui. Certo? E como ela falou, como a Jaceira falou, hoje temos que sair pra ter saúde. Ter saúde. Porque a gente não faz academia. A academia da gente é o baile. É o baile. Tá? Eu, se for deixar, eu vou encaminhar o danço de segunda a segunda. Porque é muito bom isso. Eu me sinto muito bem, tá? Parece que aqui no baile eu me transformo. Daqui a pouco você vai ver. Eu vou estar transformado. Não tô mais. O senhor é da qual cidade? Eu sou de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. E a noiva da qual cidade que ela é? A noiva é do... A noiva é do... A noiva é do... A noiva é do Fazenda Rio Grande? Não, não. É da... A gente tem uma empresa de confecção na Fazenda Rio Grande. A minha filha mora lá. Eu moro em Curitiba. E a gente se encontra, mas eu vivo mais na Fazenda do que em Curitiba, né? Que agora o nosso trabalho é lá. E a gente faz esses vestidos bonitos que você tá vendo aí. Daqui a pouco você vai ver o meu também. É tudo confecção nossa. Não, tá com o vestido bem... Não, esse aqui, né? Ah, esse aqui. Ah, deixa eu te acrescentar uma coisa. A roupa que eu vou vestir daqui a pouco é uma homenagem à terceira idade. Que é uma saia de fuxico. Que a vós fazia antigamente. Vou mostrar, vou mostrar. Beleza. Vamos falar com o resto aqui? Essa aqui, né? Ah, quem? Tá na vez. Olha só... Boa tarde. Como tá bem ela, né? Pra terceira idade. Como ela está bem, né? Então, eu sou a secretária, sou a primeira dama. De Contenda. E cheguei na velha idade já. Tô junto com elas aqui, acompanhando esse grupo maravilhoso. Como que é a sua nota? Angela. Angela, o que você acha de tudo isso aqui? Olha, eu acho uma festa maravilhosa. E parabéns pro Tânio Matias, né? Grupo dos Quatro Cantos, né? É maravilhoso. É uma alegria grande receber isso aqui hoje na nossa cidade. E sucesso pra todos. E aproveitem a festa. Obrigado, obrigado. Daqui a pouco eu tenho o baile. Vai ser maravilhoso. Obrigado, Angela. Valeu. E aqui, vocês? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Vanessa, sou coordenadora do grupo da Melhoridade aqui de Contenda. É uma gratidão. A gente fica muito feliz em receber as outras cidades aqui. Quantas cidades aqui hoje, mais ou menos? Tem ideia? Não tenho ideia. Mais de 10, né? Mais de 10. Mais de 10. Então, que aproveitem. A gente trouxe as meninas pra gente dançar com elas aí à tarde, aproveitar. A dona Rosi aqui é representante da Melhoridade. Representante das meninas. É, hoje eu tô fazendo 15 anos com o Matias. Que coisa. Primeiro baile. Tá deputante ela hoje. Ah, gente. Eu só tô animado. Eu tô trabalhando. É. Nossa, é uma beleza. Mudou totalmente a minha vida. E grande amigo nosso, né, Azir? Sim, nossa senhora. E que amigão. Muito bem. Beijo pra dona Rita também, esposa do Tony, né? Muito bem. Fechou de volta. Fechou? Deu boa? Deu boa. Eu quero gravar de novo. Não, tá tranquilo. Faz isso, corta, né? É. Ou você corta. É, pode ver. Como é que é seu nome? Oi, eu sou Vilma Macanhã. Eu sou de Pinhais. Também há 15 anos eu participo nos bailes do Tony. Também ordeno um grupo pra trazer todo mês. A gente não faltou nem um mês, sabe? Como se diz pra coordenar, não é fácil, né? Mas é uma alegria pra todos. Quando a gente vê todo mundo alegre, pra nós também é uma alegria. Então muda completamente a vida da gente. Nem que a gente tenha umas dorzinhas, alguma coisa, mas passa tudo. E eu agradeço muito ao Tony Matias. Que ele é muito excelente nessa organização que ele tem. Tá bem? Tá bem, tá bem. Qual que é a importância, assim, da pessoa da melhor idade se misturar com a turma? Ah, é muito legal. Muito legal, porque aqui pode notar. Não tem só terceira idade. Tem pessoas mais novas que participam também junto. Então não tem só aquela, né? Não só terceira idade que nada. Tem pessoas novas que participam junto com a gente. Que coisa boa. Muito bom. A gente fica feliz de ver e a gente só vê alegria. Isso. Só vê... Ah, uma senhora falou aqui, ó, não tem bebedeira, não tem bagunça. Isso. É, é só coisa boa. Muito, muito. Não tem aquela bebê. Só cervejinha preta, linda, olha lá. Cervejinha sem algo. É, não sei. Isso. Oh, shoppings não sei, né? Tá bem. Satisfação, viu? Tá bom? Uma alegria. Tá. Um prazer, né? Um prazer também. Pode ser que um dia a gente vá lá na sua comunidade, né? Filma você. Isso, uma senhora da boa esperança lá em Pinhais, na igreja. Um abraço pra todos os povos lá. Ah, tá bom. E vocês aí que estão assistindo nós aqui, que são dos grupos, combina muito o que nós mostramos no sítio, na roça, com o que vocês viveram lá atrás. Vocês vão gostar muito do canal JJ. Quem não conhece, vocês vão amar. Tenho certeza. Como que a gente vai? É JJ88 no YouTube. Eles vão compartilhar nos grupos aí. E daí entra ali, coloca na televisão grande pra assistir. A senhora vai ver que coisa boa que é. Coisa boa mesmo, né? Prazer, viu? Muito prazer também em você, tá? Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Maria Fátima Cirino. Já é o meu segundo ano que eu tô participando desses encontros do Tony Matias. É muita gratidão, gratidão. É como se a gente voltasse a ser criança, né? Que a gente envelhece por fora, né? Mas por dentro nosso coração continua o mesmo, né? Muita, muita gratidão, muita felicidade. Depois que eu comecei a participar desse grupo, né? Mudou a minha autoestima. Qual cidade vocês são? Eu sou de Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande também. Isso. Então, é gratificante, né? E peço pra quem não participa mais desse grupo, que não participa, que procurem participar, que é muito bom, é muito gratificante. Olha só. Obrigado. Tá todo mundo feliz. Obrigado, tá? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Eu tenho orgulho que eu estou aqui com tenda, né? Então, eu faço parte da Danilo Camargo, do Tony Matias. É uma família maravilhosa. Depois que eu tive, acompanhei eles, a rotina com eles nos passeios. Minha saúde, 100%. Maravilha. Maravilha. Sério. Qual que é a cidade que você é? Eu ando fazendo Rio Grande. Fazendo Rio Grande também. Eu ando fazendo Rio Grande, mas sozinha. Tudo bom, tudo bom. Então, vou arrumar um pretendente aqui. Eu já não vejo. Vai casar. Ele não sabe quem é ele. Um abraço. Um abraço pra você. Ó, não deixa essa mulher sozinha, por favor. Você tome conta dela, ó. Que hoje ela está solteira aqui. Ele sabe. Ele me escolheu, né? Claro. Ele não veio. Ele que está. Tá, vô. Diga que eu mandei um abraço pra ele. Tá bom, tudo bom. Valeu. O exercício da Rocha Lourenço. Foi. Foi. Tchau. Tchau, tchau. Ô, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Quem que é o senhor? Eu sou o Altair Mazur, da LM Turismo. E acompanho o Tony Matias aí nessas caminhadas dele por aí, né? Conheço ele. Vamos muito pra lá. A gente já é amigos com ele aí há quase 30 anos, né? Aham. E acompanhando aí, transportando esse pessoal super animado. É, em todos os eventos aí, todo mês. A gente está há quatro anos, né? Quatro anos que a gente está transportando o Viva Maturidade pro Quatro Cantos. Ah, pois é. E você vê a empolgação dessas meninas aí. Uma menina, rapaz. Eu garanto pra você que tem muitos jovens que vão andar no corpo. Esse pessoal aí da Viva Maturidade. São muito animados. Muito mesmo. Muito divertidos. É super saudável o evento deles. Sabe? É maravilhoso mesmo. Olha só. Então, quando você vem... Qual que é? É a... A LM. A LM é a empresa, né? É a empresa. Então, quando você vem fazer esse tipo de evento, trazer o pessoal, o teu dia é melhor? Rapaz, não é um trabalho, na verdade, né? É uma diversão. É um prazer acompanhar e ver o que acontece, porque a gente tem alguns, o pessoal até a gente conhece, né? Por ser da cidade também, né? Aham. É uma terapia muito interessante que cura, sabe? Pessoas com alguns tipos de problema, começam a acompanhar o grupo, começam a interagir e te digo pra você que a qualidade de saúde é fantástico de você acompanhar a evolução, como funciona o pessoal da terceira idade perfeitamente. Olha só. Prazer, viu? Um abraço, Deus. Abençoe. Vai passar o senhor no canal lá. Vai passar. Olha aqui, ó, pessoal. Vamos acompanhar agora, né? Aqui, ó. O Tony Matias é o homem responsável por esse projeto. Ele tá, assim, de parabéns por proporcionar isso pra muitas e muitas pessoas. Gente, um abraço. Jesus é a força que existe em nós. Jesus é a força que existe em nós. Gente, os quatro cantos se encontram em contenda 15 anos, 15 anos da melhoridade. Vamos agradecer, Deus, por esses 15 anos. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente. Por isso eu te convido, você, meu irmão e irmã, pra juntos nós fazermos aqui aquela oração que o Senhor Deus nos ensinou. Aquela oração que nós chamamos de nome do Pai. Por isso nós faremos assim, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai, o bom sono. Pai, o bom sono. Ave Maria Cheia de graça Que o Senhor é promosso Bendita a sua glória Que as mulheres Bendita o profundo do vosso reino Santa Maria Mãe de Deus Pai é a glória de Deus Agora é a glória de nossa morte Amém Agora estamos abençoados Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Vem confiar em nosso Senhor Canta com Tony Martins Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe a todos nós Abençoe nossos irmãos Lá do Rio Grande do Sul Todo o nosso Brasil A nossa cidade A nossa família Quem sabe canta comigo Eu confio em nosso Senhor Com esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Acredito Acredito em suas palavras Aprendi o que Ele ensinou Eu escuto o canto dos anjos Cantando sempre com o amor E agora eu quero que cante Nós confiamos em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Uma salva de palmas Uma salva de palmas para Jesus E agora vai ter o seguinte Vamos olhar um para o outro Fala assim, amigo Que bom que você veio E dá um abraço E agora você vai combinar Alguém que está do seu lado Para dançar Porque começou o baile E agora você vai combinar Alguém que está do seu lado E agora você vai combinar Alguém que está do seu lado Alguém que está do seu lado Foi o seu lado Foi o seu lado Foi o seu lado Alguém que está do seu lado Alguém que está do seu lado Aleguém, alegria, moça Alguém que está do seu lado A prazo da Arlete, São Laval, vai ficar o pé da Jurema aí, ó. A prazo da Arlete, São Laval, vai ficar o pé da Jurema aí, ó. A prazo da Arlete, São Laval, vai ficar o pé da Jurema aí, ó. A prazo da Arlete, São Laval, vai ficar o pé da Jurema aí, ó. A prazo da Arlete, São Laval, vai ficar o pé da Jurema aí, ó. A prazo da Arlete, São Laval, vai ficar o pé da Jurema aí, ó. A prazo da Arlete, São Laval, vai ficar o pé da Jurema aí, ó. A prazo da Arlete, São Laval, vai ficar o pé da Jurema aí, ó. A prazo da Arlete, São Laval, vai ficar o pé da Jurema aí, ó. A prazo da Arlete, São Laval, vai ficar o pé da Jurema aí, ó. A prazo da Arlete, São Laval, vai ficar o pé da Jurema aí, ó. A prazo da Jurema aí, ó. A prazo da Arlete, São Laval, vai ficar o pé da Jurema aí, ó. A prazo da Jurema aí, ó. A prazo da Jurema aí, ó. A prazo da Jurema aí, ó. As trenas que tiram os cavalheiros pra dançar e os cavalheiros que tiram as trenas pra dançar. E essa música vem pra nossa querida Amélia Raduschi. Alô, Amélia! Um abraço do Tony Matias, viu? Que bom que você veio! Morena dos olhos verdes! Olha o chate! E aí Amém. 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 Mulher moderna, maravilhosa, joia preciosa, que tem valor. O pecladinho, o teu sorriso, tira o juízo, toca a truma. Mulher moderna, maravilhosa, joia preciosa, que tem valor. O pecladinho, o teu sorriso, tirar o juízo, toca a dor. Seu bebida, não. Mulher moderna, huracanoke, uma correia, uma padrão. Amém. Peguei do pulo. Peguei do pulo. Alegría, alegría. Abre. Abre, 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 abre. Vamos lá, vamos lá. Almocemos num só. Como que você se sente completando 15 anos esse projeto maravilhoso? Cara, eu me sinto muito feliz. Eu não tenho nem palavras, porque eu tinha 25 anos, mais ou menos. Hoje está o seu filho aqui, que é... Meu filho tinha 15 anos. Ele é o Matias ou ele é o Tony? Ele é o Dorico Alex. Ah, o Dorico Alex. É Tony Matias e minha marca. Meu nome é Matias, Tony Matias e minha marca. E o Dorico é o... Antes tinha outros que cantavam comigo. Tinha um padre meu que mora em Santa Catarina, o Toninho. Ele cantava comigo. O sobrinho meu trabalhou comigo também. E o Dorico, o finado Vilso Negrão, também que Deus levou, trabalhava também comigo. Mas depois o Dorico foi crescendo. E chegou a ponto de que eu precisava de um tecladista. E ele falou, pai, deixa comigo. E ele já acompanhava nós. E daí começou a acompanhar nós, já no teclado, né? E estamos aí. Ele começou com 15 anos, oficialmente, né? E eu tinha 25 anos. E eu pensava assim, poxa... Tocar o baile pra terceira idade, que bacana. Sempre respeitei, porque... A pessoa que eu mais amo nessa vida foi o meu pai, que vendeu um jipe, comprou uma gaita pra mim, né? Então, eu sempre tive que ter respeito pro meu pai. Então, quando eu via esse pessoal da terceira idade, eu até achava bacana, assim, né? Meu pai Deus levou, mas eu achava bacana. E me especializei só em baile da melhoridade. O Tony Matias, que não toca bailão, assim, sabe? Já fiz isso, mas não faço mais. Há mais de 25 anos que eu não faço isso. E... E aí o Danilo começou com 15 anos e eu... Não esperava que hoje, esse... O mês que vem já, aliás, daqui a dois meses, eu vou completar 60 anos. Ó, já tá lá! Até tem uma música que eu digo... Chegou a tua vez! Tem uma música que eu falo assim, ó... Respeitar o idoso, respeitar os mais velhos, né? Pra que um dia você seja respeitado, né? Eu falava isso nos eventos. Mas esse dia, pra mim, achava que eu não ia chegar. Eu tava longe demais. E hoje eu vejo quanto que valeu, né? Valeu a pena você ter esse respeito e hoje, né? Ser respeitado, assim. E pra mim é uma alegria. Aonde o Tony Matias vai... São caravanas que vêm de vários municípios. Eu tenho 25 municípios cadastrados. Aonde a gente vai... O pessoal tá sempre... Hoje aí tem mais de 10, né, hein? Hoje aqui... Só pro almoço teve 12. Olha... 12 municípios... 12 caravanas. 12 caravanas. E aí o Tony Matias, ele vai pro... É bacana isso, gente. Você vai pro lugar e o povo vai contigo. Hoje nós viemos em Contenda. De Curitiba dá quantos quilômetros, Contenda? É... Dá uns 40 quilômetros. 40 quilômetros. Mas veio gente de Canoins. Olha só. Veio... Veio o pessoal lá de Piem, onde nós vamos estar o mês que vem. Veio o pessoal de... É de... Lá de... Como é que é? Morretes? Morretes também. Pontal do Paraná, lá do litoral. Olha só. É... Morretes. Então é... 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 Não, é muito legal. Mas tem um detalhe. Tem aqueles que vão vir agora só pro baile. Ah... É... Campo Largo, Araucária... Pessoal de perto. Muitos de Curitiba. Almoçou lá e vem... Detalhe. Segunda-feira hoje. Segunda-feira. Reunindo todos esse povo aí. É isso aí. Nossa. Tem aqueles que vem só pra dança aí. Que moram mais perto aí e tal. Muito bem. Vamos dançar? Vamos dançar filmando, tá? Tenha amado. Olha. Nossa. Que Wilhelmus! Vamos dançar. Nossa! marginalizado, que os alimbρά pkicka do pra rewarded for. Que eu disse de mim por predômen, essas priceões. Aragada-farada vai ser mais vontade. E pra você que a minha filha chamou. Ela disse que ele quer dar-me prazer Para não dar-lhes criança Mostrou-me a criança na mão que afaguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia atrair Pra conquistar minha dor Vindo a balsa das flores Só conseguiu pra se esmerer A unha amigosa me entrou Chora do velho e se abri Gostei de lá no nosso dia Gostou de mim como esporte os dois Os que nos foi traiçoeiro O outro primeiro Eu cheguei depois Ah! 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 Tudo feito a mão Coisa mais linda Parabéns O tempo da babó Isso aqui é uma obra de arte Uma peça dessa, né? A senhora costurou? Eu que fiz Parabéns, olha Essa saia é em memória A nossa babó E fazia tanto possível Saia é em memória Meu Deus Eu não conhecia É, mas as babó faziam isso aqui Pra fazer De retalho Pra fazer tapete Fazer roupa E agora tá voltando a moda Na arte de enfeitar roupas Muito lindo, parabéns E agora tá voltando a moda 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 Quando o sol nos passivos se vai E agora tá voltando a moda E agora tá voltando a moda E agora tá voltando a moda Na alegrança da primeira vez É, é um musical Tony Matias Sobrecaro 15 anos de vida na maturidade Hoje, Tony Matias Verdade Me contei Eu quero ouvir aquela guitarra Que você faz no teclado É pra Jacarola Amém. 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 Arrestou da ferramenta e o coração Assim se foi até cair a um dia Quero me cortar Arrestou da ferramenta e o coração Assim se foi até cair a um dia Quero me cortar, o bailando batia A um dia 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 Amém. 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 Música 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 Pode ir passando, vamos lá É Curitiba, é Curitiba Olê, 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 olá É Curitiba, é Curitiba Olê, olê, olá Vai passando, pode passar, pode passar Vai passando que eu tenho todos vocês aqui Curitiba, grupo da NET Curitiba, grupo da Cacídio Um abraço, Curitiba, grupo da Cacídio Vamos lá, Lina Padreira, Jota, pegar vocês E agora, Pontal do Conará, seu cantor E a Pontal, e a Pontal Olê, olê, olá E a Pontal, e a Pontal Olê, olê, olá Curitiba, Curitiba, mainit tampa Alô, mainit tampa Alô, mainit tampa Bruno, mainit tampa Manit tampa, mainit tampa Soler, onê, olá Water, mainit tampa Manit tampa, mainit tampa Soler, onê, olê, olá O peguei, né? Canto magro! É canto magro, é canto magro, olé, 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 olá. É canto magro, é canto magro, olé, olé, olá. Cadê o grupo que veio de Santa Catarina? Catarina! Catarina! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olê, olê, olá É que tantinha, é que tantinha Olê, olê, olá Cadê a dupla? Pinhais Pinha, pinha, pinha Olê, olê, olá Pinha, pinha, pinha Olê, olê, olá Alô, Pien, como vai? Agradeção ao Pien! Alô, Pien, como vai? Nossa amizade nunca sai Faremos o torcinho para ser todos amigos Alô, Pien, como vai? Cadê o pessoal da lata? Alô, nossa como vai? Que a nossa amizade nunca sai Faremos o torcinho para ser todos amigos Alô, Pien, como vai? Agradeção ao Pien! Alô, Pien, como vai? Que a nossa amizade nunca sai Faremos o torcinho para ser todos amigos Alô, Pien, como vai? Alô, Porto, Amazonas! Alô, Pien, como vai? Que a nossa amizade nunca sai Faremos o torcinho para ser todos amigos Alô, Pien, como vai? Quero pensar de que tantinha! Alô, que tantinha como vai? Que a nossa amizade nunca sai A nossa amizade nunca sai Faremos o torcinho para ser todos amigos Alô, que tantinha como vai? Cadê o pessoal? E agora vou chamar meus bandeiras Grupo com o Miguel E o Pien, um abraço do Tony Matias Olha o grupo de Mandirituba Grupo Viva Maturidade Campo do Camelo Para o Jogê registrar Todo mundo vem na mão Olha aí, vem, 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 vem Vamos, vamos terminar o meu grande Todo mundo aí Vamos, vamos, vamos E essa vai pro Jogê E a nossa amizade 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 CANTAR E CANTAR E CANTAR A BELEZA É DE SER E RECOMMENDO Há um ser, um ser, um ser E a vida do rir assim é melhor que será Mas isso não é que eu gritar É que eu gritar, é que eu gritar e é que eu gritar Então, querida, vai te amar! Vamos cantar dentro de mais os clubes Hoje em novembro, 15 anos Que viva a maturidade, gente, que estamos cantando Legal! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra todos vocês que compram Hoje em 15 anos De melhorar a maturidade Gente dos quatro cantos Pessoal, muito obrigado Namastas pra vocês Atenção Vem aí Vocês vão estar num programa Maravilhoso Que vai divulgar o nosso vida maturidade Gente dos quatro cantos Vou botar um baile aqui Fábio Sosec Atenção Fábio Sosec Que comprou o nome Patrícia Aqui na rica Acabou de ganhar aí O jogo de café Vou tomar um café da tarde Aqui na igreja Hoje Na paróquia São João Batista Isso aí, JJ88 Nós parceramos Quem não viu ainda É o canal do JJ88 Você que se inscreve no sítio Na Chacra Ele No sul do Brasil Tá muito famoso Ele vai em visita chacras Aí em Santa Catarina Rio Grande Agora no Paraná também Então você pode estar assistindo No canal JJ88 Visitando Os sítios Isso aí Do sul do Brasil Visita lá no Youtube Ele tá aqui hoje Filmando o baile E vai estar lá pessoal A partir de abril JJ88 Arca esse canal E no Youtube Se inscreve lá E nós queremos então Agradecer o Jota E dizer pra vocês Vamos tocar um forró agora E depois no forró Atenção coordenadoras Dos grupos Depois desse shot forró Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bahia Cacaba com a perda Cô minha vizinha É daqui Vem vocês pach Mas que surpresa Que é o que cê tá fazendo aqui Vem me ver Me confunde Que eu estou fisca Com outra pessoa Pois é Tudo está aqui Quando você tá vendo Meu mar�를 E nem Aguantam O jeito que a sorte que eu vejo Pois é, a vida sem você é um vazio da nada E por aí, quando o nosso passado Eu era seu almoço e minha mulher E ele chamava de minha mulher E você me chamava de meu tchutchu E essa vez, eu vejo um pouco o rosto Lá no fundo do pau Mas ele chamava de minha mulher E você me chamava de meu tchutchu E essa vez, eu vejo um pouco o rosto Lá no fundo do pau Esse forrozinho é nosso, moçada Você no motor Falei esse nome aí na hora Tava comentando por minha vizinha Falta que você vai Mas que surpresa, amor O que é que cê tá fazendo aqui? Nem me ver, nem conferir Se eu estou vivendo com outra pessoa Pois é, por estar aqui com você, tá vendo? Não me ver, nem conferir Não me ver, nem conferir E assim eu vou vivendo Você me chamava de minha mulher Você me chamava de meu tchutchu E essa vez, eu vejo um pouco o rosto E essa vez, eu vejo um pouco o rosto E essa vez, eu vejo um pouco o rosto A Vanessa de Contenda A Vanessa de Contenda Campo do Tenente Quem que é? Não tem? E mais? A Marise de Morretes A Marise de Morretes E de Porto Amazonas A Irani de Porto Amazonas Tem alguma que eu não chamei aí, gente? Por favor aí Se tiver alguma coordenadora que eu não chamei Campo do Tenente, né? Isso, como é que é teu nome mesmo? A Franciane de Campo do Tenente Nosso muito obrigado Minhas queridas coordenadoras O meu muito obrigado mais uma vez Vocês estão lá no grupo de coordenadores Do Vila Maturidade Tá todo mundo lá no grupo? Aquele grupo lá é só pra nós Tratar de assunto das agendas Da onde que nós estamos Da onde que vamos estar O próximo encontro, as coordenadoras já sabem? Quem é que sabe? Pien! Pien! Vamos lá Cadê o coordenador de Pien? Olha aqui, ó Tá vendo? Faça o convite, pessoal aí Estamos lá em Pien Dia 25 de julho? Isso mesmo Dia 25 de julho Esperamos todos vocês lá Com muito prazer Valeu Manda um abraço pro pessoal de Pien 25 de julho em Pien Mês de agosto Alguém sabe daquê? Guaratuba Guaratuba Lá no litoral Nós iríamos fazer lá com o seu Milton Isso 23 de agosto Nós iríamos fazer lá em Pontal do Paraná Mas infelizmente nós não conseguimos Um lugar amplo E o nosso evento tem que ser um lugar bem grande E no momento lá O salão da igreja era meio pequeno, né? Então nós vamos fazer em Guaratuba Dia 23 de agosto Certo? Setembro vai ser Setembro vai ser Onde? Que tandinha? Olha só Até o pessoal já sabe Que tandinha? Cadê a câmera? Que tandinha? Olha aí Setembro vai ser É dia 5 de setembro Que tandinha? Dia 5? Veja com ela Dia 5 de setembro Que tandinha? Aí depois vai ter no final No meio de setembro Vai ter no capulagem também Vamos fazer no meio de setembro Outubro Onde é que é outubro? É a Fazenda Fazenda do Grande Oktoberfest Acho que dia 18 de outubro Oktoberfest E novembro Em Mandirituba É o último do ano 21 de novembro Em Mandirituba E lá nós vamos fazer um sorteio Quem não faltou nenhum Vai ganhar Concorrer Porque se tiver mais Que não faltaram Mil reais Mas quem faltou Não se preocupa Que tem prêmio de 500 reais E vamos ter também Um almoço Lá no Tony Matias As coordenadoras Pode levar mais um combinado Um almoço Lá na minha casa Costela Fogo de Jão Feito na churrasqueira Quatro lutas Certo? Então é a nossa programação Até o final do ano Gente Muitíssimo obrigado Se alguém quiser Falar uma palavrinha Aqui para mim No microfone Muito obrigado Pelo carinho E obrigado a vocês Que eu tenho certeza Que a partir de hoje O nosso evento Vai ficar conhecido No Brasil inteiro Esse cara Que é meu amigo Descobriu nós Pela internet Não conhecia Descobriu Pelo YouTube E graças a vocês E graças a vocês E viu a diferença E com certeza Assistam JJ88 Que nós vamos estar lá Em breve Em breve Certo? Obrigado gente Muito obrigado E agora E agora Quem quer dinheiro Aqui no Viva Maturidade Gente dos Quatro Cantos Tem dinheiro Quem quer dinheiro Nós temos uns envelopes ali Cheio de dinheiro Para vocês Legal né Parabéns Veja o nome da pulseirinha Obrigado Obrigado Você que tem a pulseirinha Beleza Esse tema É o que eu tenho Nós queremos agradecer A gente O Gilson Se pudesse vir aqui Mas se não pudesse vir Não tem problema Nós queremos agradecer A Angela Também A primeira dama Ô Tony Matias Conte para nós Um retorno Do povo que vem aqui Qual que é o retorno Que você tem desse povo Desse povo lindo aí Cara Afeto Carinho Respeito E o retorno que eu tenho São pessoas que vêm me agradecer Pessoas que estavam em casa Às vezes Com problema Até de repressão Ou pessoas Que acham que não tem mais oportunidade Que a vida parou por aqui Acabou Que nem hoje Você viu a dança da quadrilha Por exemplo Improvisado Porque antes que quiseram participar Depois vieram me falar o seguinte Eu estou com 70, 80 anos Não tinha dançado na quadrilha ainda Nossa A gente queria participar Não teve oportunidade Mas aqui no Gente dos Quatro Cantos É para isso Por isso que a gente faz Então eu fiz Ali duas danças Porque só em uma Não cabia todo mundo É Inclusive tem mais gente Querendo dançar Ainda que chegasse Eu vi Você viu Eu quero dançar a quadrilha Mas eu já vou improvisar Se der tempo Que a uma Ah outra coisa A uma e meia em ponto Eu tenho que começar o baile Ah é Tradicional Tradicional Outra coisa também Que eu quero falar para você Eu nunca começo o baile Sem antes Agradecer O nosso pai criador Aquele que criou o céu e a terra A gente sempre faz Um agradecimento a Deus Porque quantas pessoas Que não tem essa oportunidade De estar aqui junto com a gente Quantas pessoas Que não tem a oportunidade De sair uma segunda-feira E a gente agradece a Deus Por isso Que nos dê sempre saúde Alegria Paz Para a gente continuar Essa batalha E mais tarde Quem vai continuar Vai ser o Dorigo E eu Vou ficar só Só dançando Só dançando Com a minha bengalinha Muito bem Para nós terminar Qual um conselho Uma palavra que você deixa Para as pessoas Uma palavra boa O que eu deixo Para as pessoas É o seguinte Sempre pensar No amanhã Quando você é mais novo Vou dar um conselho Para o mais novo Sabia? Faça as coisas certas Seja feliz Mas nunca Nunca esqueça Que você vai ficar Vai para a melhor idade Então você tem que fazer De tudo Quando você é mais novo Para quando chegar Nessa época Agora Que nem o Pra você ter A oportunidade De poder participar Dessas coisas Mas para isso Nós temos que se preparar Lá atrás Porque se você não Se preparar Quando você chegar Nessa idade De repente Não dá mais tempo Então quem é mais novo Se prepare Faça suas economias Cuida da saúde Cuida da saúde Não se deixe levar Por muitos golpes Que vem De empréstimos De pessoas Que vem Te fazer a cabeça Para se endividar E tal Né? Uma companhia Uma companhia Né? Esses negócios De jogos Né? Tem um joguinho De celular Né? Esse joguinho De celular Essas coisas Não levam a nada O que leva É você estar Reunido em grupos Com o teu grupo Com a tua tribo Que nós Todos nós já temos A nossa tribo Então nós temos Tem a tribo Quando nós era criança Lá na escola Com os alunos Jovens Grupo de jovens Grupo de casais Né? E agora a nossa tribo Hoje é o grupo Da melhor idade Então nós temos que chegar Com Chegar forte Com qualidade Cuidar da saúde E chegar com qualidade De vida E qualidade de vida É isso Parabéns Valeu Parabéns Tony Matias Parabéns A toda essa gente Dos quatro cantos Que é brilhante Em teus eventos Um abraço Valeu Jop Um abraço Viu Valeu Jota Tudo bom Obrigado por você estar aqui Prestigiando O Gente dos Quatro Canos Do Tony Matias Valeu Um abraço